Se o trabalho engrandasse o homem, eu prefiro morrer baixinho. Ah não, é melhor, é melhor. Eu passei quanto tempo olhando assim pro trabalho, o povo trabalhar é tão bacana, né? É verdade. E a leção agora, você não pode sair daqui nem por cima, colocado, é aí, chegando! Desafio do Moçã é o seguinte, é o desafio do Torni a conseguir umas dançarinas, o enterro da velha sogra dele. Vamos ver ele nas ruas se ele conseguiu com gente, se alguém ia dançar no enterro da megera. Vai lá na rua, vai! Opa, tudo bom? Como Deus quer, mano? Eu sou advogado, sou doutor Azmi, eu quero fazer uma proposta aqui, e é meio interessante. Eu sofri muito na mão da minha sogra até hoje, sabe? Sou casado há 25 anos e essa velha só me fez raiva a vida toda. E ela tá muito doente, eu acho que hoje ela morre. Eu queria contratar uma pessoa pra dançar no enterro dessa velha, você não quer não dançar? É, mas vai pagar quanto? Eu pago 50 contos pra dançar, arrudeando o caixão dessa velha. Eu vou dançar e a mãe que bebe dançando em cima do caixão dela sou eu. É, não. E se a pessoa tiver coragem, coragem, dar um peito na cara da ré, eu dou 100. Você peita na cara dela? Depende das condições da família, né? Não, só vai estar a ré lá, é lá na minha casa. Quer dizer que vai velar lá, sangue de Cristo, de poder. Não, meu filho, fico sem 50 reais mesmo. Esses 50 reais me dá nem pra eu comprar a minha corba de roupa, quando ela vem me pegar pelo pé. Você dança, pode derrubar a ré do caixão, não tem problema não. Porra, mãe. Tudo na boca é fácil, eu quero ver a responsabilidade da justiça. Hum? Não, não, entendo. Ai, o principal... A responsabilidade é a justiça. Não, eu sou advogado. Você pode ser o que for, mas depois que eu estiver lá tomando o c... na mão da justiça, o senhor não vai me livrar, não. Não, rapaz, a velha é minha sogra, mora lá em casa. O que que tem? Ela pode ter ouro na brinca da beira. Como? Ela pode ter ouro na brinca da beira. E é? Meu sonho era encontrar, ver a bota e encontrar uma pessoa que desse o peito na venta dela. O negócio da renda é meio de chupirar o grau, pra peidar não. É mesmo, vocês fazem programa aqui, é? Não, a gente reza aqui. Olha aí, o doutor Oni, pelo linguajá, ele não notou que isso aí era duas beatas. E ele perguntou, vocês fazem programa aqui, o senhor é a renda e reza. Eu conheço muita gente que faz programa. E aí, doutor Oni, pegue na testa. Pô, esse aí foi um na testa, né? Tem umas conversas dessas, um linguajá tão bacana, né? O senhor não doutor, que era duas fãs. Muito bem, irmão. Esse foi o doutor Oni, desafio da rua, moleira. Desafio do Moção.